Olá a todo mundo, sejam todos bem-vindos. Oi, oi, boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos assistindo pelo YouTube. Vou disponibilizar essa nossa apresentação lá no YouTube. Bom, hoje nós vamos falar sobre a empresa Doterra, que é uma empresa de óleos essenciais e nós vamos falar sobre a oportunidade de negócio e empreender com a Doterra. Doterra, apesar desse nome em português, significa presente da terra e está em latim. Essa Doterra é uma empresa americana, é uma líder em óleos essenciais no mundo, é uma empresa de capital privado, mais de 1 bilhão de dólares em ativos, hoje já somos mais de 11 milhões de clientes no mundo inteiro, mais de 4.500 funcionários no corporativo, então que fazem girar e nos dão suporte da parte corporativa, e já somos 23 a 25 escritórios internacionais no mundo, então vários países já têm Doterra. Esses são os nossos fundadores, são sete fundadores, que unidos somam mais de 150 anos de experiência, unindo toda a experiência que todos têm. Cada um é de uma área, tem médico, tem administrador, tem contador, e eles se uniram para fazer a Doterra, e ela começou lá no estado de Utah, nos Estados Unidos, há 14 anos atrás, numa época, em 2008, exatamente na época que estava todo mundo quebrando e fechando, a Doterra, os nossos líderes se juntaram e fizeram acontecer. Hoje somos líderes no mundo. No Brasil, ela está há 4 anos. Então, é muito importante dizer, eu já falei que a Doterra tem o capital ativo, ela não tem dinheiro na Bolsa de Valores, isso é muito importante a gente falar, porque não corre risco. Então, o dinheiro que a Doterra tem, ele é aplicado na própria Doterra, ele é convertido em bônus para os seus participantes, seus colaboradores. Em 2008, nós tínhamos o crescimento de 1 milhão de dólares. Depois, em 2015, passou para 1 bilhão de dólares. Em 2020, 2,5 bilhões de dólares. E hoje, estamos falando, hoje é dia 15 de fevereiro de 2023, a Doterra já passou essa marca. Então, uma empresa de bilhões de dólares, em 7 anos ela chegou nisso. E ela é considerada a Apple da parte de multinível, do marketing, de relacionamentos, dos produtos de óleos essenciais. E para nos deixar muito felizes e saber que esse é um negócio seguro, a Doterra estará inaugurando, em agosto, uma fábrica, a primeira e única fábrica de óleos essenciais da Doterra fora dos Estados Unidos. E isso significa muito, porque significa que a Doterra está confiando no mercado brasileiro. Apesar de tudo que falam, apesar dos pessimismos, apesar de tudo, e das incoerências, dos problemas, a Doterra está investindo aqui. Então, essa fábrica de 50 milhões de dólares, 50 milhões de reais, desculpa, ela já está erguida e vai ter os melhores laboratórios iguais aos que tem nos Estados Unidos. Ela será inaugurada, então, como eu disse, em agosto de 2023. Esse que está na tela aqui é o nosso diretor, que é o Elton Weck. Ele é o diretor-geral da empresa no Brasil. E é muito interessante saber que a Doterra faz parte de dois setores, o setor de vendas diretas, mundialmente. A gente conhece algumas empresas que estão há mais de 50 anos, algumas até muito mais que isso, que geram em torno de 179 bilhões de vendas mundiais. Isso foi em 2020, esse número. Então, a gente tem a que é líder de vendas, que é a Emoe, depois a Avon, Herbalife, Mary Kay. E aí, a Doterra já está em oitavo lugar. Isso em 2020, esses dados. E ela já estava em oitavo lugar no hall das maiores empresas de vendas diretas. Só que, como nós temos a qualidade dos nossos olhos, são 100% puros. E a gente tem aquela missão que é compartilhar. Nós costumamos dizer, a Doterra diz que nós vamos ajudar a curar o mundo através das soluções naturais, tirando a parte tóxica, a parte de preenchimentos sintéticos, porque é tudo natural. Os nossos olhos são 100% naturais. Quando você pega um vidrinho do nosso óleo essencial, dentro dele só tem o que está escrito. E isso, graças ao nosso Certificado de Pureza Testado e Garantida, que é o chamado CPTG, que é um dos pilares da Doterra. Então, quando você for utilizar os olhos essenciais da Doterra, você vai estar seguro que lá dentro só tem óleo essencial. Esse número aqui de 65% de retenção é um número americano. Então, em 2020, significa que 65% das pessoas que entram na Doterra recompram os produtos Doterra. E aí, o nosso convite é experimentar hoje os olhos essenciais que podem mudar a sua vida. Hoje, nós vamos falar sobre os olhos essenciais, mas não sobre os produtos. Hoje, nós vamos falar sobre a empresa. Vou me apresentar, que eu comecei a falar, esqueci de dizer quem eu sou, né? Eu me chamo Carla Siqueira, sou fisioterapeuta, moro na cidade de Florianópolis e estou elite na Doterra. Eu vou convidar a minha colega aqui, então, para se apresentar também. Oi, oi! Eu sou Angelita, sou fisioterapeuta também, também, também instrutora de pilates, a Carla também. Sou de Florianópolis também, atualmente, e estou na Doterra como líder silvia. Depois a gente vai falar um pouquinho dos rankings ali, como é que é. Então, a gente vai, a gente não vai falar da parte dos produtos, porque nós vamos falar mais sobre a empresa hoje e o negócio da Doterra, que é o que está mudando a nossa realidade. Nós, como fisioterapeutas, conseguimos associar os olhos essenciais ao nosso trabalho, complementa bastante no nível emocional e físico, mas também a gente está como uma renda a mais, porque fisioterapeuta trabalha muito e ganha pouco. E aí os olhos essenciais vieram a casar com isso. Então, aqui a gente tem alguns kits, como que a pessoa entra na Doterra. Ela pode ser um cliente preferencial, simplesmente entrar e consumir os produtos, ou ela pode virar um consultor de bem-estar, como somos nós aqui no caso. A grande maioria das pessoas entra como cliente preferencial, adquire um kit, começa a utilizar, vê os resultados, muitos resultados são imediatos, que foi o que aconteceu comigo, a minha saúde, e a gente começa a falar para as pessoas, olha, o resultado é incrível desse, daquele óleo, e as pessoas começam a querer também adquirir, aí vem o resultado e vem também a fazer parte do cadastramento da empresa, como cliente preferencial da empresa. Toda pessoa que se cadastra, ela tem uma vantagem de 25% de desconto. Então, ela entrou, teve os 25% de desconto. Algumas pessoas às vezes ficam com receio de que, ah, eu não quero me cadastrar porque eu não quero compromisso, ter que comprar mensal e tal. Não, a gente tem duas formas, né, que é ser cliente preferencial e simplesmente comprar para uso pessoal. Lógico que ela vai fazer recompras, porque como ela vai consumir de forma correta, tendo orientação de um consultor, ela vai querer utilizar os óleos e vai fazer recompras. Com o cadastro, ela já vai ter 25% de desconto. e se ela resolver fazer o negócio, aí ela vai ter direito a vários outros bônus que a gente vai comentar um pouco aqui também, que é um segundo passo depois do cadastramento. Algumas pessoas já entram por negócio, porque viram a visão do negócio da Adoterra, que é um mercado milionário, né, milionário hoje em dia, e que traz muitas vantagens e que a gente consegue fazer como uma renda extra num tempo parcial. A gente não precisa ter oito horas de trabalho como é o nosso mercado tradicional e em algumas horas do dia a gente consegue fazer, inclusive às vezes aliando o nosso trabalho, né. Então a gente tem a possibilidade de entrar num programa de fidelidade, que daí sim a pessoa vai ter que fazer compras mensais para ela ter um aumento, ela vai ter um cashback para resgatar produtos de graça. Então ela vai ter essa vantagem, além dos 25% de desconto quando ela entrou, ela vai ter depois mais outro retorno que é em produtos daí. Não são produtos fixos, tipo tem muito mercado que tem o cashback, que vai comprar, tem direito a esse, esse e esse produto. Aqui você escolhe os olhos que você quiser dentro da pontuação que você tiver disponível. Então a gente começa, quando entra, tendo 10% de cashback de retorno e isso cada três meses vai aumentando 5% até chegar a 30% de cashback conforme a pontuação que você fizer no mês. A gente tem uma loja virtual personalizada que a pessoa tem um retorno de 17% se ela quiser fazer vendas sobre esses produtos. Não necessariamente precisa ser um consultor para fazer a venda, ela pode consumir, vender e ganhar em cima dos 17%, né? E também a gente tem a possibilidade de ser consultor e ganhar os 25% mais os bônus. O plano de compensação é que o cadastrador pede um modelo de pedido de LRP de 100 pontos ou mais para participar, que no caso o consultor, né? A gente tem que fazer 100 pontos mensais. Muitos desses produtos a gente consome e muitos deles a gente revende, né? Então, a gente acaba fazendo esse plano de fidelidade tendo o cashback de volta depois e retendo o retorno de produtos, né? A gente tem quatro tipos de bônus. O bônus de início rápido é um bônus que a pessoa eu vou fazer uma rede como consultor eu vou começar a fazer uma rede e as pessoas que consumirem abaixo de mim eu vou ganhar uma porcentagem já pelo consumo dessas pessoas, né? Então, no primeiro cadastro de primeiro nível primeira pessoa que eu cadastrar eu cadastrei aí eu cadastrei a Carla a Carla cadastrou nesse mês ela consumiu eu vou ganhar 20% desse consumo dela aí a Carla cadastrou a Maria aí a Carla vai ganhar 20% eu vou ganhar 10% aí a Maria cadastrou o João aí a Maria ganha 20% a Carla ganha 10% e eu ganho 5% então a gente vai, né? ele vai indo isso nos primeiros 60 dias depois dos primeiros 60 dias a gente passa para um outro bônus que é o bônus Unilever que eu vou falar daqui a pouco então outro bônus que a gente tem que é o bônus de poder de 3 que é um bônus bem rápido bem fácil de fazer que é eu eu cadastrando 3 pessoas que façam o LRP de 100 pontos no mínimo mensais e a gente fazendo uma soma de 600 pontos no primeiro nível dos cadastrados meus no primeiro nível somando 600 pontos a gente ganha 250 reais ah, então já no primeiro ali no primeiro nível tem só ah, tem só pessoas cadastradas aqui em cima eu já consigo ganhar um bônus aí depois eu vou ensinar essas pessoas que eu cadastrei elas cadastrarem também 3 pessoas aí cada uma das minhas 3 cadastrando 3 pessoas a gente vai fazer o segundo nível que é ela vai ganhar essas pessoas vão ganhar 250 e eu vou ganhar 1250 reais tá depois tem um essas pessoas também vão ensinar as pessoas abaixo dela fazendo a mesma coisa que elas cadastrarem que elas cadastrarem abaixo a fazer a mesma coisa cadastrarem 3 pessoas que o ideal é você fazer 150 pontos que daí a gente fecha os 600 pontos com eu e mais as 3 pessoas fechamos 600 pontos mas não necessariamente precisa ser assim a gente consegue cadastrar fazer os nossos 100 pontos no mínimo vamos dizer alguém faz 150 outro faz 100 outro faz 125 e as pessoas que estão cadastradas ao lado somam também esses 600 pontos aí a gente faz o terceiro nível do poder de 3 eu vou ganhar 7500 reais a Carla vai ganhar 1250 reais e a pessoa os últimos que cadastraram ali vão ganhar 250 reais então são níveis que a gente vai fazendo que há possibilidade de fazer com facilidade se a gente fizer dentro dessas dessas regras aí o bônus unilevel é um bônus que vem depois daqueles 60 dias a pessoa saiu dos 60 primeiros dias ela vai para o bônus unilevel aí a gente tem níveis até o sétimo nível a gente vai receber bônus até o sétimo nível sendo que esses níveis vão aumentando para baixo eles vão sempre aumentando conforme o nível um elite que é uma graduação que a gente tem aqui de níveis eles recebem até o sexto nível os premieres até o sétimo nível até o quinto nível os premieres até o sexto nível e os silveres até o sétimo nível então esses bônus aqui é um bônus que a do Terra pega de nível global de toda de toda a empresa e divide entre a liderança é interessante falar que é esse global é porque imagina o faturamento da empresa nos Estados Unidos que lá é bem alto e quando a gente vai ganhar esse bônus a gente ganha que nós só temos quatro anos e lá já tem quatorze e a gente vai ganhar exatamente a mesma porcentagem que ganha lá né isso bem lembrado cara justamente é a gente não é não é fracionado pelo tempo que a gente está aqui todos recebem o mesmo mesma porcentagem tanto aqui quanto lá né então a gente tem 7,25% do volume global dividido entre as classificações de liderança acima do nível premier a gente começa a ter os níveis de liderança daí premier silver gold platinum diamond e até o presidencial diamond né o o diamond é o mais almejado primeiramente então premier silver e gold ganha o 125 1,25% dessa cota silver gold platinum ganha o 2% ali o gold ele passa a ter duas cotas conforme ele ele faça de cadastros ali né ele já ele atinge dois dois duas vezes o bônus o diamond 1% né e aí depois eles têm os outros os outros bônus que acrescentam ali que também tem a ver com algumas normas ali da da classificação e aqui o generoso plano de compensação como eu falei a gente tem os níveis né como a gente começa como manager que é um gerente depois vai pro diretor depois vai pro executivo e aí o elite o elite já começa a ter uma liderança é é o nível em que a pessoa começa a ter bastante crença no produto né ela já tem uma equipe é formada abaixo e e ela vai fazer já 3 mil pontos e vai começar a ter um retorno em dinheiro daí né não é só em produto daí já é em dinheiro tá o premier que é o segundo primeiro nível de liderança já vai fazer parte daqueles bônus de liderança então ali já vai acrescentar o bônus de liderança que pode variar de 700 a 2.500 reais né então só que o premier vai ter que fazer duas equipes de executivos e chegar a um total de 5 mil pontos aí depois o premier vem o silver que tem que aí ele vai fazer três três equipes com três premier três elites e cada elite fazendo 3 mil pontos somando 9 mil pontos né então três pernas com elites que pode variar de 2.500 a 5 mil reais do silver vai pro gold o gold tem que fazer eu falei 9 mil pontos antes 9 mil pontos o silver que faz 5 mil pontos não tá errado aqui peraí né 9 mil reais 9 mil reais eu tô confundindo ali o valor ele vai fazer três três premieres ele vai fazer três linhas com três premieres e vai fazer a pontuação ali de acho que é 15 mil pontos né premier é isso tá o platinum 15 mil é é o gold pro platinum do gold pro platinum ele vai fazer uma renda de 9 mil a 15 mil reais isso tudo depende de como tá indo a rede os bônus né se entra o poder de três não entra então tudo isso varia conforme a bonificação que a pessoa tá recebendo tá vai formar três silveres e vai ganhar até 15 mil reais o daimon que eu tô sonhando o daimon é de chega até 50 mil reais ele tem que ter quatro quatro silvers quatro linhas daí desse o gold ou o blue daimon vai fazer cinco gold e podendo chegar a um bônus de 140 mil reais do blue daimon pro presidencial daimon que é o topo da carreira né ele vai chegar vai chegar até 300 mil mil reais isso tudo dependendo das bonificações e vai ter que formar seis plátinos então essa é a a generosa o generoso plano de compensação da do terra né que a gente tá almejando aqui buscando né caro e a gente pergunta pra você como é que tá a tua situação financeira hoje está feliz com a tua situação financeira você acorda feliz pra ir trabalhar porque a gente sabe que o retorno financeiro também faz parte do nosso negócio não é só simplesmente trabalhar e ser feliz com né se tá ganhando pouco isso não dinheiro aquela história de dinheiro não traz felicidade não é verdadeiro né porque a gente quando tá bem financeiramente fica mais tranquilo né paga as contas e consegue ter um pouco de lazer viajar fazer usufruir das coisas boas da vida que estão aí pra gente usufruir né então a gente sabe que o dinheiro o dinheiro faz parte da nossa da nossa felicidade e da nossa do nosso merecimento e e pra ter uma vida melhor poder fazer aquilo que a gente almeja né quem quer ajudar os outros a família né ter uma vida mais tranquila pagando as contas e e tendo uma uma renda residual né pra um futuro futuro próspero também é e aí então a gente tem é desculpa só lembrando que às vezes a pessoa tá numa zona de conforto né então ah ela vive ah tô bem eu ganho pra pagar as contas eu tenho suficiente pra pagar as contas mas mas a gente sabe que na zona de conforto nada acontece né então a gente precisa às vezes ser desafiada e sair dessa zona de conforto porque que nem tu falou tem muito mais coisa aí fora que a gente pode usufruir mas se eu ficar sentada na minha zona de conforto eu nunca descobri né é o próprio viajar né ela melhora muito a nossa a nossa a visão das coisas na vida e conhecimento né muitas viagens traz tanto conhecimento pra vida da gente que às vezes as pessoas acham que é só é só lazer ou só futilidade né então não é não é isso traz muita qualidade de vida pra gente também viajar fazer ter lazer e aí a gente tem como como entrar né o seu valor de entrada o seu valor de investimento então existem do terra já prepara alguns kits que dentro desses kits tem tudo que a gente precisa soluções naturais pra todas as nossas necessidades esse aqui é o kit soluções naturais que ele tem todos os produtos que nós explicamos normalmente na aula de soluções naturais e ele vem com difusor ele vem com suplementos ele vem com shampoo vem com condicionador com pomada pra dor creme dental caixinha tem tudo é é um kit generoso e a pessoa quando ela entra ela não entra ganhando 10% do cashback como a Angelita explicou mas ela já entra ganhando 15% do cashback os nossos kits todos eles podem ser parcelados no cartão então esse é o valor que ele fica três vezes depois tem o kit do terra essencial pro lar que é maravilhoso que ele vem com difusor vem com a pomada de piblu e os 12 óleos do kit soluções naturais maravilhoso também pode ser parcelado e esse aqui depois nós temos o kit do terra Brasil living que não tem o difusor mas ele tem os 12 óleos só que em 5ml o kit anterior até o kit anterior os óleos eram de 15ml e esse Brasil living é óleos de 5ml não tem difusor e não vem a pomada também pode ser parcelado então é isso gente na do terra então como eu falei no início nós ajudamos a curar o mundo e aí pensem como é que nós estamos saindo de uma pandemia mundial estamos bem de saúde estamos bem de saúde física saúde emocional como é que está a sua saúde financeira então o convite é que venham fazer parte desse movimento né que é o movimento mundial de soluções naturais que vai nos auxiliar nessa parte de saúde integral né Angelita isso eu escutei hoje uma notícia inclusive que saiu no conselho de farmacologia que aumentou 36% o uso de medicamentos para ansiedade e depressão após no meio pandemia para frente né então as pessoas estão acabou não as pessoas estão cada vez mais doentes né usando medicamentos ao meio dia também a gente almoçou com um amigo falando que ele não dorme sem medicamento para insônia e aí ele até já tentou usar outras coisas quando ele pensa que vai ficar sem medicamento ele não dorme então assim coisas que viciam né a pessoa fica dependente daquilo talvez se ele tomar uma outra coisa pensando que aquilo ele vai dormir mas é porque o vício o hábito de tomar o medicamento né tá deixando as pessoas viciadas as pessoas mais doentes e dependente dos dos sintéticos né então quando a gente fala que faz parte do estilo de vida do Terra enquanto eu tava fazendo a aula aqui junto com a Angelita o difusor dela provavelmente tá ligado o meu tava ligado antes de começar eu utilizei os olhos que ajudam na melhor comunicação na melhor concentração e foco e é isso faz parte da nossa vida mais alguma coisa? Seria isso né então tá gratidão a todos vou disponibilizar então no YouTube e já fica o convite para as próximas aulas de soluções naturais e também outros materiais que nós temos no nosso sistema da Doterra tchau tchau obrigada Carla obrigada tchau